Olá, meus amores! Olha aqui a Tia Fabiana novamente com vocês. E como vocês estão? Kevin e Sofia, Mariana, Francisco Heitor, Maria Beatriz e a Lívia Tainá e a Isabela Sofia. Sofia, como é que vocês estão? Eu quero saber como vocês estão. Mandem para mim mensagens no nosso grupinho do WhatsApp e falem comigo, tá bom? Tia está com bastante saudade de vocês e sentindo falta das mensagens, tá? Vão aproveitando e vão deixando logo o like aqui embaixo do nosso canal, tá certo? E hoje nós vamos aprender a diferenciar o pequeno do grande. Gente, olhem só, o que é uma coisa pequena? Uma coisa pequena é aquela que você olha assim e vê que é bem pequenininho. E a coisa grande é aquela coisa grande, assim, alta, tá certo? Então, a Tia Fabiana tem aqui dois livros do meu lado. O livro pequeno é aquele menorzinho, bem pequenininho. E o livro grande é aquele assim, alto, que ele chega a ficar bem grande, tá certo? Então, para mostrar que vocês já aprenderam a diferenciar, eu quero que vocês apontem o dedinho aí na telinha, me mostrando qual dessas duas imagens é a pequena e a grande. Olhando para cá, coloquem o dedinho naquela imagem bem pequenininha, que é bem baixinha, pequenininha. Será que é esse aqui ou é essa daqui? É esse daqui, esse aqui, ele é pequeno comparado a essa outra imagem aqui. Se essa imagem não é pequena comparada a essa, então ela é o quê? Ela é grande, porque ela é bem alta, tá certo? Então, vocês lembram daquela historinha que eu contei para vocês do Pinóquio? O que que acontecia com o Pinóquio? Toda vez que ele mentia, o nariz dele ficava o quê? Ficava grande, crescia, ele aumentava. E quando ele não mentia, o narizinho dele ficava pequeno. Então, o Pinóquio está aí na tarefinha de vocês, para vocês diferenciarem o narizinho dele grande do nariz pequeno. E também, eu enviei para vocês uma atividade mostrando duas casinhas, uma casinha pequenininha e uma casinha grande, tá bom? Façam as atividades com calma e com bastante atenção, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Tia está disponível para vocês no WhatsApp. Beijos!